Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da Salvação. Que é recolhida em forma de escritura. E esta experiência de fé ilumina também a nossa experiência, o modo com que nós vivemos a nossa fé hoje. Por isso precisamos dar tempo adequado e honesto para a escuta e reflexão da Palavra de Deus. Por isso te convido neste momento a abrir o seu coração e o seu espírito e acolher a mensagem do Evangelho dirigida a cada um de nós no dia de hoje. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele momento ele exultou de alegria sob a ação do Espírito Santo e disse Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes a sós Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes, mas não viram, ouvir o que ouvis, mas não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, esse trecho do Evangelho que nós terminamos de ouvir hoje é muito importante para a nossa reflexão. Primeiro, os discípulos de Jesus que estão voltando do exercício da sua missão, e o resultado é muito positivo. E isso causa muita alegria, porque muitos acolheram a mensagem do Reino de Deus, motivo de muita alegria e exultação. Por isso, vamos também nós fazer a nossa reflexão desse trecho do Evangelho, fazendo uma avaliação da missão que nós realizamos. Sempre nos perguntamos se somos capazes de nos alegrar com os efeitos da nossa ação missionária. No entanto, diz Jesus, Não vos alegreis, porque os espíritos vos submetem. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão inscritos nos céus. Por que Jesus diz isso? Porque às vezes nós corremos o risco de nos ensoberbecer por causa daquilo que nós realizamos em prol do Reino. Não, Jesus diz que a alegria não é porque nós somos muito bons em realizar as coisas do Reino. A nossa alegria antes é porque o nosso nome deve estar inscrito no Reino dos Céus. Isto é, nós estamos imersos no trabalho em prol do Reino de Deus e, obviamente, estamos acolhendo a salvação que vem de Deus. Isto é, nossos nomes estão inscritos nos céus. É esta a verdadeira causa da nossa alegria. E é bonito ver como que Jesus se alegra, justamente por causa deste empenho dos seus discípulos. O Evangelho fala deste sentimento de alegria de Jesus. Naquele momento, ele exultou de alegria sob a ação do Espírito Santo. Portanto, Jesus exulta de alegria. E dessa sua exultação de alegria provém uma oração. Pai, eu te louvo, Senhor do céu e da terra. Isto é, reconhece a autoridade de Deus sobre tudo e todos, Senhor do céu e Senhor da terra. Por que que Jesus louva, reza, agradece o Pai Eterno? Porque ocultou essas coisas dos sábios entendidos e revelou aos pequeninos. Vejamos bem, sábios e entendidos eram os grupos religiosos, elites religiosas daquele tempo, mas que não se abriram para acolher a mensagem de Deus transmitida por Jesus, o seu Filho. Enquanto que tantas pessoas simples, humildes, pobres, consideradas como indignas de Deus, pecadoras, estes sim, se abriram e acolheram a mensagem de Deus. É por isso que Jesus faz este louvor ao Pai, que oculta as coisas aos sábios e entendidos e revela aos pequeninos. Meu irmão e minha irmã, para acolher a revelação de Deus é preciso ter um coração simples, um coração humilde. Um coração soberbo não é capaz de acolher a mensagem que vem de Deus através de seu Filho, Jesus Cristo. E continua a oração de Jesus, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, e quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Portanto, Jesus mostra esta intimidade entre ele e o Pai Eterno. Ele é o verdadeiro missionário do Pai Eterno neste mundo. Ele veio para revelar o rosto do Pai Eterno. Ninguém conhece o rosto do Pai Eterno, senão o conhece, ou senão é dado conhecer através do Filho e vice-versa. Portanto, é preciso que estejamos intimamente unidos a Jesus para que possamos verdadeiramente conhecer o Pai. E depois o Evangelho diz algo muito importante. Voltando-se para os discípulos, disse-lhes a sós, Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. O que Jesus está querendo dizer com isso? Está dizendo que a alegria dos discípulos é maior do que a própria alegria dos profetas. Os profetas anunciaram o Messias que havia de vir. No entanto, eles não puderam conhecer pessoalmente o Messias. Enquanto que os discípulos de Jesus podem vê-lo e podem ouvi-lo. Isso é causa de muita alegria. Meu irmão e minha irmã, nós também hoje temos esta mesma alegria dos discípulos do passado. Porque hoje também nossos olhos podem ver Jesus. Nossos ouvidos podem escutá-lo. Se nós de fato nos debruçamos sobre a Sagrada Escritura, Ele fala conosco. Ele dirige a sua palavra ao nosso coração. Podemos ouvi-lo e podemos vê-lo. Todas as vezes que celebramos a Eucaristia, ali está Cristo que se mostra a cada um de nós. Na escuta da palavra de Deus, vemos o próprio Cristo palavra que se dá para o alimento da comunidade. No encontro com os irmãos e irmãs, encontramos-nos também com o Cristo. Portanto, é motivo de alegria para nós o encontro com o Messias. Deixemos que esta mensagem da palavra de Deus revigore a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. Agradecidos por este nosso encontro de fé, nós queremos agora, em atitude de oração, manifestar o nosso coração cheio de gratidão por esta oportunidade de acolher a palavra de Deus, de perceber a eficácia do anúncio do Evangelho, de perceber esta comunhão, esta intimidade de Jesus com o Pai e da alegria que nós temos de poder vê-lo e poder escutá-lo. Dirijamos-nos ao Pai Eterno e façamos a Ele a nossa prece de gratidão. Divino Pai Eterno, nosso Criador, Deus de bondade, te louvamos, te bendizemos, assim como teu Filho Jesus te louva e te bendiz, porque tu, Pai Eterno, continuas a revelar a tua face misericordiosa, a tua ternura a cada um de nós com o coração humilde, simples, mas desejoso de acolher a tua palavra. Ajuda-nos, Pai Eterno, a viver bem a mensagem do Evangelho que todos os dias recebemos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.